Olá pessoal, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Meu nome é Elton Fernando Rochino, sou psicólogo aqui do Grupo Gazin. E hoje eu vou apresentar aqui sobre a oitava atitude vencedora, que é Aprendo alguma coisa todos os dias. A gente sempre procura pedir para todos falar com bastante energia as frases da atitude vencedora e quando a gente fala com energia, com força, essa frase você transmite uma mensagem para o nosso cérebro e o cérebro te devolve com essa energia para que você busque essa atitude dentro da sua vida. E a oitava atitude, aprenda alguma coisa todos os dias, é considerada a última atitude do ciclo, das atitudes vencedoras. Mas a gente não pode considerar um fim, por quê? Quando você aprende alguma coisa todos os dias, isso demonstra que você tem que ter uma continuidade. Então se você chegou na oitava atitude, aprenda alguma coisa todos os dias, você deve voltar para a primeira, para a segunda e esse ciclo não deve terminar. Porque cada vez que você vai para um ciclo, uma das atitudes, você está aprendendo sempre coisas novas. E sempre quando eu trago aqui para vocês sobre esse assunto, eu aprendo alguma coisa nova com vocês também. E quando a gente fala sobre aprender algo novo todos os dias, no mundo de hoje, mais do que nunca, é importante essa atitude. Então se a gente pegar anos atrás, na época talvez dos nossos pais, dos nossos avós, você aprendia uma profissão, aprendia determinada atividade e muitas vezes ele continuava naquela atividade por toda a sua carreira. Não precisava ter muitas mudanças. Quando acontecia alguma mudança, não era tanta ou demorava-se muito tempo para ter uma mudança na sua atividade. Hoje em dia, com a tecnologia, com a inteligência artificial, com o mundo que a gente vive hoje, as mudanças estão acontecendo com uma velocidade incrível. E hoje se você aprende algo na sua profissão, se você não se manter atualizado, às vezes você vai ficando para trás. Então daqui a pouco você vai ter que aprender a refazer tudo de novo. Você vai ter que aprender a fazer o seu trabalho de uma forma diferente. Vai chegar um sistema novo que vai mudar a forma de fazer. Às vezes vai chegar uma inteligência artificial e vai fazer por você, você vai ter que mudar de profissão. Então estudiosos na área da tecnologia dizem que os nossos filhos talvez vão ter que aprender até três profissões diferentes durante a carreira deles, porque pode ser que a profissão que ele aprende termine, não exista mais. Aí ele tem que aprender uma nova profissão. Então isso é um desafio muito grande. Então o profissional do futuro, ele precisa ter essa habilidade de aprender, desaprender e reaprender tudo de novo. Essa vai ser uma habilidade que o profissional precisa ter. E quando a gente fala sobre a questão da aprendizagem, eu vou citar aqui o Vicente Falcone. Então o Vicente Falcone, ele fala sobre o nosso potencial mental. O que é o nosso potencial mental? É a capacidade que a gente tem de absorver conteúdo novo, de absorver algum aprendizado novo diariamente. Todos os dias nós temos esse potencial. E aí eu pergunto para você que está assistindo. O quanto de tempo, às vezes, você tem gasto com outras coisas que você poderia estar utilizando esse tempo para absorver novos conhecimentos, para aprender alguma coisa nova? Tem uma pesquisa que saiu recente, chamada Global Digital Overview 2020, que eles fizeram um levantamento de quanto tempo as pessoas no mundo gastam nas redes sociais. Não tem nada contra as redes sociais, as redes sociais têm muitas coisas legais, bacanas, você pode aprender, inclusive, com as redes sociais. Mas quanto tempo as pessoas estão utilizando as redes sociais diariamente? A média no mundo deu em torno de 2 horas e 24 minutos que as pessoas diariamente ficam nas redes sociais. E adivinha que lugar que o brasileiro ficou? O Brasil ficou na terceira posição nessa pesquisa, perdendo só para dois países. Um era a Colômbia e o outro, se eu não me engano, a Filipinas. A média do brasileiro era de 3 horas e 31 minutos por dia que fica nas redes sociais. Aí eu faço o seguinte desafio para você. Você que de repente está todo dia aí preso muito em redes sociais, sabe que você não pode tirar um pouquinho desses minutos para aprender alguma coisa, para tentar aprender de outra forma? Seja ler um livro, assistir um vídeo de algum autor interessante, buscar um aprendizado, fazer um curso, fazer uma aula. Então eu vou fazer só um cálculo aqui com vocês. Em relação à leitura de livro, por exemplo, quanto tempo você leva para ler uma página de um livro? É lógico que depende de pessoas para pessoas, né? Mas eu vou colocar aqui uma média de 3 minutos para você ler e compreender bem uma página de um livro. Se você demora 3 minutos para ler uma página, imagina se você separar todo dia 10 minutos do seu dia para você ler o livro. Então se você leva 3 minutos, na média você vai estar lendo em torno de 3 a 4 páginas por dia. Se você pegar um livro de 200 páginas e dividir por 3 páginas por dia, você vai levar aí 66,6 dias para você finalizar esse livro. É que daria em torno aí de 2 meses e alguns dias. Se você jogar aí durante o ano, você vai ter lido em torno de 5 a 6 livros durante o ano. Se você não tem esse costume, esse hábito de ler nada, nenhum livro por ano, e passa a ter, incluindo aí 10 minutos por dia a leitura, e ler 5, 6 livros por dia, eu tenho certeza que isso já pode fazer um diferencial para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional. Então esse é o convite que eu faço para vocês aí. A gente tem aqui um autor chamado William Glasser. O William Glasser, ele é um psiquiatra, ele já faleceu no ano de 2013, recente, mas é um autor contemporâneo que ele estudou muito sobre o aprendizado, a aprendizagem. E ele traz essa pirâmide, que é a pirâmide da aprendizagem, que ele fala um pouquinho de quantos por cento, em média, a gente consegue captar através de algumas formas de aprender. Por exemplo, aqui no topo da pirâmide, nós temos a leitura. Eu acabei de estimular vocês a ler um pouco mais, para ser um pouco contraditório, Elton. Quer dizer que se eu ler, aprender através da leitura, eu vou só absorver 10% do conteúdo? É isso que o autor fala. Mas aí que está a questão, você não deve somente ler, você deve seguir essa pirâmide da mesma forma que fala aqui, para que você consiga absorver ainda mais. Se você aprender somente através da escuta, a tendência é você absorver cerca de 20% do conteúdo. Se você aprender vendo alguém fazer, a tendência é você absorver 30%. Se você juntar, ver alguém fazer e escutar a pessoa falando, explicando como que faz, a tendência é você absorver 50% do conteúdo. Olha como aumenta quando você aprende, e você passa a conversar sobre o assunto, perguntar, repetir, reproduzir, debater sobre o assunto, isso tende a aumentar para 70% o aprendizado. 80% se você passar a escrever, interpretar, expressar, revisar, colocar em prática aquilo que você aprendeu, vai para 80%. E olha que magnífico, quando você chega aqui a ensinar, explicar, resumir, ensinar para outras pessoas aquilo que você aprendeu, a tendência é você absorver, em média, cerca de 95% do conteúdo. Ou seja, para você ensinar alguém algo novo, você precisa começar por onde? Pelo topo da pirâmide. Então, a leitura, você vai ter que ler sobre o assunto, você vai ter que escutar sobre o assunto, você vai ter que ver, você vai começar a discutir sobre o assunto, para que você consiga preparar um material para você ensinar a outra pessoa. Então, se você fizer todas as etapas aqui, eu tenho certeza que o conteúdo vai ficar muito mais absorvido na sua mente, e isso vai levar durante a sua vida toda. Se você usar somente uma das primeiras etapas aqui, a tendência é você não absorver tanto esse conteúdo. Então, é esse convite que eu queria fazer para vocês. Como tarefa, pensem aí em alguma atividade que você queira desenvolver, uma habilidade nova, seja a prática de uma atividade física nova, seja aprender uma língua nova, ler um livro sobre um assunto que você nunca leu. Então, pense em alguma coisa que você queira aprender e coloque esse desafio para você aprender isso, para você desenvolver esse novo conhecimento, essa nova habilidade. E aí, quando você desenvolver, aprender mesmo, tente colocar isso na prática, discutir com outras pessoas sobre o assunto, tente ensinar a outras pessoas, que aí eu tenho certeza que isso pode ajudar muito aí na sua carreira, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Esse conteúdo vai ser incorporado para você e você vai levar adiante, vai colocar muito mais fácil em prática. Tá bom? Então, essa era a nossa oitava atitude vencedora. Aprenda alguma coisa todo dia. Queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo e desejo uma ótima semana, um bom trabalho para todos. Até mais!